Olá, eu quero falar com você hoje sobre este canal, que se chama Caixa Vazada, porque ele está vinculado a um trabalho que eu venho fazendo de uma certa data já, e que é um trabalho gráfico, fundamentalmente. Bom, é muito curioso essa atividade no YouTube, porque o canal é muito pequenininho, tem 160, 165 inscritos, e a audiência dos vídeos é muito pequena também, tem vídeo que tem dois, duas, três, quatro visualizações. Então, enfim, para mim é difícil fazer abordagem nos vídeos, nos demais vídeos do canal, esse aqui é quase que um meta-vídeo, vamos dizer assim, fazendo as aberturas, o tipo de procedimento, de abordagem, que é comum para as pessoas que usam o YouTube com uma audiência grande, vamos dizer assim. Então, todas as que eu tenho que dizer, olá, gente, coisas desse tipo, me parece estranho, porque eu sei que estou falando para uma pessoa, duas, três, no máximo. E aproveito para agradecer por demais essa uma, duas, ou três, ou quatro pessoas que eventualmente me veem aqui. É tão estranho que parece uma coisa que merece uma explicação, né? Por que eu continuo desenvolvendo atividades no canal, sabendo que ele tem pouquíssima audiência, e provavelmente não vai ter uma audiência muito maior, a curto prazo, pelo menos, né? Bom, fundamentalmente porque eu uso o YouTube para organizar toda uma pesquisa audiovisual que eu faço, e parte dela, de maneira muito significativa, na área de filosofia. Então, eu tento meio que, todo dia, de alguma maneira, ouço palestras de uma série grande de canais, e seleciono aquilo que, para o meu próprio estudo, acho que é importante, na expectativa de que isso possa auxiliar também as pessoas que estão na mesma busca que eu, não é verdade? Além disso, eu tenho um interesse muito grande por artes plásticas, em particular, fotografia, então eu pretendo usar o canal também para essa finalidade, no sentido de criar um repertório de fotógrafos, mais ou menos consagrados, não me importa tanto isso, porque eu penso na fotografia como uma... no âmbito de uma relação com o meu trabalho de escrever, vamos dizer assim, né? E, portanto, vou persistir aqui nessa missão, vamos dizer assim, para mim é uma missão, né? E só que, deste vídeo para frente, eu começo uma fase nova aqui, nesse sentido de me sentir mais à vontade com o fato de que vou me relacionar com poucas pessoas, e, portanto, não preciso seguir essa etiqueta, tem uma etiqueta muito curiosa nessa questão do YouTube, inclusive, como vocês sabem, com fóruns especializados, com uma espécie de estímulo do próprio YouTube para melhorar a qualidade dos vídeos, daí por diante. Aproveito, por sinal, para dizer das minhas limitações técnicas, eu trabalho com material que não é profissional, obviamente, tento fazer melhorias, gosto de editar vídeo, mas, muitas vezes, sequer tenho tempo para fazer uma coisa mais prolongada, vamos dizer assim, mais acurada com os vídeos, né? Além do que, venho experimentando uma série de possibilidades de trabalho, e, obviamente, quem acaba assistindo o vídeo é um pouco cobaia dessas experiências, né? Pelo que eu também me desculpo. Mas é isso, isso é para dar uma ideia, vai ficar aí como vídeo para quem vê pela primeira vez o canal, mas fica um pouco assim, uma ideia do percurso, né? E uma manifestação sincera, honesta. Eu não tenho nenhuma expectativa de obter grande audiência aqui no YouTube. Acho que os temas dos quais eu trato, de fato, tem na vida real, poucas pessoas que se interessem por eles, né? Eu vejo isso, inclusive, nos meus diálogos fora do ambiente virtual, né? De outra parte, eu me afastei da universidade faz muito tempo, então, não tenho um ciclo de pessoas com as quais falho habitualmente daquilo que me interessa, e boa parte disso tem um recorde teórico complexo, vamos dizer assim, no mínimo. Mas sigo aqui minha jornada, né? Todo dia fazendo um videozinho, tentando melhorar um pouco a qualidade desses vídeos, e tanto quanto possível produzindo coisas que eu considero interessante para esta pequena audiência, para esta audiência talvez até seleta, para a qual eu aproveito uma vez mais para agradecer a paciência de me ouvir. ouvir hoje em dia é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente não está mais, assim, não está mais em alta, né? Então, agradeço e espero que, na medida do possível, vocês que passam por aqui de vez em quando, tenham uma olhadinha no conteúdo que eu estou produzindo. Insisto, ele não é para... não tem nenhuma expectativa de fazer uma coisa que gere algum tipo de comoção, mas é um trabalho diário, honesto, vamos dizer assim, né? Que eu faço e que deposito aqui no YouTube. É isso aí, um abração para você, visto que serão poucos que vão, como nos demais casos, ver este vídeo, tá bom? Até mais, até uma próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.